Música Fala galera aqui quem tá falando com vocês e vamos começando mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra trazer o GTA 13 aqui pra nossa série mano, cê acredita? Quem tava na live lá sabe hein mano, eu perguntei lá se vocês querem Vice City ou GTA 3 Eu decidi trazer o GTA 3 primeiro, mas se eu não tá conseguindo passar na Android, então eu já passo pro GTA Vice City Então assim vai indo, tá ligado? Se eu não conseguir passar algumas missões, eu tento, 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 se eu não conseguir eu troco de jogo, tá ligado? Então é isso galera, se vocês gostarem do vídeo, do que vocês estão vendo mano, já vai deixando o seu like E se você é novo aqui no canal, mano, assistia E pra quem gosta das minhas lives, vai ter a live hoje, às 9 horas da noite Colem lá que vai tá bem top mano, colem lá que vai tá bem essa live em busca de 1k mano Bora lá então logo começar esse joguinho maravilhoso Maravilhoso que todo mundo gosta Fez história, bora lá Revolucionou né Tem gente que falar que revolucionou os jogos em mundo aberto Não mano Aqui foi o primeiro que revolucionou Vai começar as primeiras missões aqui mano Mano se vocês querem que eu trago mais vídeos de GTA Pera aí deixa eu tocar canta, 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 canta aí velho E aí 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 E aí